28 de dezembro de 1992 O corpo da atriz de 22 anos foi encontrado na zona oeste do Rio Eu sempre quis contar essa história da forma como ela aconteceu A polícia já prendeu um suspeito do assassinato da atriz Daniela Pérez É o ator Guilherme Padua que faz o papel de Bira na novela de Corpo e Alma E no dia seguinte já estava o nome da Paula envolvida na história Mataram minha mulher Em 1992 eu estava fazendo a minha primeira novela solo Às nove tinha voltado para a Globo A Dani estava bem na carreira A Daniela Pérez tem 22 anos A Yasmin de Corpo e Alma está arrasando corações Você estava do lado da tua mãe quando ela foi expulsar o meu pai da casa dele Mas eu falei para ela não fazer nada A vida parecia assim, uma estrada linda, aberta A gente só via coisas boas no horizonte E de repente tudo isso explodiu, foi sugado E a Dani mulher seria uma tremenda de uma estrela Daniela Pérez foi morta com tacadas Esta revelação abre para a acusação a hipótese de um crime ainda mais surpreendente Mais de 40 anos de jornalismo Foi das coisas mais chocantes e monstruosas que eu vi na minha vida Você vê no Guilherme todas as características de um psicopata Isso é muito mais agressivo do que as fotos dela no local Porque isso aqui é continuar matando a pessoa A política trabalhou para não desvendar esse crime São 30 anos do assassinato da Dani e eu não consigo entender Desculpa Justiça não dá para entender muito às vezes, né? A verdade é uma só, aversão são muitas